É que ela é a maior responsa e maior problema Chegou a aposentar no todo meus esquemas É o WG Splat Funk, tá bom? É que na carência ela procura meu telefone Passou seu batom e não desiste Quer uma por noite vestido vermelho de aparelho Horas no espirro Faz bico na selfie no bumerangue Me manda um beijo No fim pelo pardo ela atracou, sei que ela sente Abre o teto solar, coincidência Vem uma estrela cadente Não faz nenhum pedido porque o sonho dela tá presente Não faz nenhum pedido porque o sonho dela tá presente No meu moletom ela pegou, gosta do meu cheiro Só que a aventura com o menor que é verdadeiro Sabe de cara fechada, mas com ela surgiu o sorriso Gosto da maconha, mas foi ela que virou o meu vice Eu sou cafajete, por isso que ela se entrega Do cara e do bom, eu pretendo dar pra ela Nossa intimidade é surreal e o respeito é tudo A dois se completar é a da mãe pra um vagabundo Resposta e maior problema Chegou aposentando todos meus esquemas E se deixar ela, toca F8, senta Toca F8, senta Do ar em candor, ela que vem puxando o bonde Usando a sua balaste, ela vem fumando o campi Se tá de noite, ela entra no poçante Se tá de dia, fica esticando o rasante Ela é interessante, ela me olha desse jeito que é ignorante Que ia acabar com a minha mente instigante Eu não aguento o seu jeito impressionante Então vem ser minha madame E essa loira, com um sorriso perfeito me alucina É um sentimento alto e forte que vicia Esse olhar de cinderela me cativa e a roupa me avisa E ela vem, vem exuberante Charme não tem pra ninguém, ninguém O cheiro da minha linda é fato que faz bem É fato que faz bem Aquela é a maior resposta e o maior problema Chegou aposentando todos meus esquemas E se deixar ela, toca F8, senta Toca F8, senta E se deixar ela, 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 toca F8, senta Obrigado.